A possibilidade do consumidor poder escolher o sistema de pré-pagamento da energia elétrica foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. E é de lá que a repórter Carolina Becker traz os detalhes pra gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Segundo o texto aprovado, a adesão do consumidor ao pré-pagamento é voluntária e de graça, mas vai depender se a distribuidora vai ou não oferecer essa modalidade na sua área de concessão. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é Marcos Bragato, da ANEEL. Boa noite, Marcos. Quais são as vantagens dessa modalidade para o consumidor que aderir? Bem, boa noite. O consumidor, ele tem nessa modalidade de pré-pagamento a possibilidade de fazer uma melhor gestão sobre o seu consumo. Então, semelhante ao que acontece no sistema de telefonia, ele vai adquirir créditos de energia de forma antecipada para consumir posteriormente. Com isso, ele vai também ter na sua unidade consumidora um medidor eletrônico e dentro da sua residência, no caso de uma residência, ele vai ter um display, um mostrador, informando para ele o decréscimo gradativo desses créditos que ele vem consumindo. Então, isso faz com que ele se torne um consumidor muito mais consciente, vai utilizar mais racionalmente essa energia. É o que a experiência nos demonstra, tanto de outros países como dos projetos pilotos já implantados no Brasil. Quem que vai poder aderir e como que vai ser feito esse processo? Bem, a adesão, ela é liberada a todos os consumidores que são atendidos em baixa tensão, que nós chamamos consumidores do grupo B, independente da classe de consumo, pode ser residencial, comercial, industrial, rural, poder público, independente da classe de consumo. Então, esses consumidores, a partir do momento que a distribuidora oferecer o serviço, ele então passa a ter a opção de aderir ou não ao pré-pagamento. E o que é importante dizer também, uma vez que ele faça adesão ao pré-pagamento, se ele não estiver satisfeito, ele pode retornar ao sistema convencional a qualquer momento. Quando que essa modalidade vai estar disponível para o consumidor? Nós estimamos que essa modalidade esteja disponível provavelmente até o final de 2014, início de 2015. Porque nós temos algumas etapas ainda a vencer de assuntos que não dependem, não são de competência da ANEL. Entre eles, a questão da certificação do equipamento eletrônico, que quem faz essa certificação é o Inmetro, e também a questão da tributação. Então, o ICMS, que é um tributo estadual, ele tem alíquotas diferenciadas conforme a faixa de consumo. Então, há necessidade de se definir em cada estado qual vai ser a alíquota a ser cobrada no caso do fornecimento do pré-pagamento. Obrigada pela entrevista. Mais informações no site da ANEL. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações.